No vídeo de hoje eu vou dar uma dica simples para ajudar vocês a fazer o face pull da maneira correta. Muitas pessoas fazem o movimento trazendo os cotovelos para baixo, que transformam o exercício praticamente em uma remada. Mas se você tem essa dificuldade, confira o vídeo de hoje para você aprender uma dica muito simples para te ajudar a fazer o face pull da maneira correta. Se você é novo no canal, já dá seu like, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e me siga também nas redes sociais que estão nas descrições abaixo para vocês conhecerem mais do meu trabalho. Eu sou o personal Fábio das Boas, bem-vindos ao meu canal. Enfim, sem mais delongas, bora para o vídeo? Gostaram da dica, pessoal? Qual é o problema que muitos cometem, qual é o erro que muitos cometem nesse exercício? Não há nada de errado em vocês fazerem esse exercício com uma corda, mas muitas pessoas, principalmente os iniciantes, têm uma dificuldade em manter os cotovelos aqui em cima, trazendo a corda, o cabo na direção da face, por isso chama face pull, e o que transforma o exercício praticamente em uma remada. Mas, uma solução que eu encontrei com uns alunos que eu entendo, que eu atendo aqui na academia, foi fazer esse movimento com a barra. A barra, ela não permite que você faça o movimento do braço para baixo, transformando o exercício em uma remada. Então, ela ajuda você a manter o braço aqui em cima, os cotovelos aqui em cima, acionando e ativando os posteriores, os ombros e os trapézios, como deve ser feito. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje, super simples. Então, se você tem essa dificuldade, esse exercício, esse vídeo é para você. Então, se gostou, pratica isso na academia de você, escreva nos comentários o que você achou. Se você é novo no canal, bem-vindo. Se inscreva no canal, dá seu like, ative as notificações, clica no sininho e me siga nas redes sociais que estão nas inscrições abaixo para vocês conhecerem mais do meu trabalho. Beleza? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo.